Vai pegar nunca, só dormir que... Vou botar pra machucar Pique, piquezinho do screen Calma, respira, relaxa novinho Alô, poder fraco, gente calma Balanço ombri, balanço ombri, balanço ombri, balanço ombri Faz esse odd de tiktok, sucesso cabuleirosa Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem Vai sem re vino da praia DJ LK que ta tocando Ela vai descer do salto Vem, 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 vem Tcha, tcha, tchicotinho Vem, 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 vem Vem, 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 vem Então joga o cacolo, vai pegar a nuca Só dois mil e quinhentos Vou botar pra maçucar P, p, piquezinho do screen Calma, respira, relaxa novinho Alô, poderia falar com o jeito de cá Balanço ombri, balanço ombri, balanço ombri, balanço ombri Mas esse é o Didi que nota, sucesso na mulherada Didi LK que tá tocando, ela vai descer do salto Então joga o cabelo Mais uma exclusiva do Didi Oficial Ritmo dos Mega Didi Kinox E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí